E aí André Damasceno do Melhor do Marketing e eu estou aqui hoje para compartilhar com você mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre uma técnica, uma técnica testada e validada para você que é consultor ou uma consultora de marketing digital e precisa fechar um contrato imediatamente ou seja, fechar um contrato de consultoria em marketing digital e em mídias sociais imediatamente e não sabe o que fazer Então preste atenção, pois a técnica é muito simples e vai fazer você sair de onde você está ou seja, zero contratos ou um contrato, ou seja, você quer aumentar o seu número de contratos dentro de consultoria de marketing digital Já aproveitando antes de eu compartilhar a técnica, se você é novo no canal, se inscreva, marque o sininho para ser notificado comenta, curta, porque isso você ajuda o canal a crescer para que eu possa compartilhar cada vez mais técnicas, ações e estratégias com você Agora é o seguinte, muita gente que chega para mim e fala André, cara, eu estou com dificuldades de fechar contratos, estou com dificuldades de prospectar, de encontrar clientes eu não sei mais o que eu faço, me dá uma luz aí o que eu preciso fazer Olha só, quando eu comecei lá em 2009 a ser um consultor de marketing digital, fechar os meus primeiros contratos Eu fazia uma coisa tão simples e ao mesmo tempo tão idiota, mas funcionava perfeitamente E com o passar dos anos eu fui aprimorando isso Hoje, devido a autoridade que a gente construiu na internet, nas redes sociais, eu não preciso executar mais essa estratégia porque os clientes chegam até mim pelas redes sociais e eu falo muito sobre isso em um dos meus treinamentos online, tá certo? Agora olha só, você que está começando agora, ou você que já está no mercado, possui mais nem sequer fechar contratos O que você pode fazer? Presta atenção Se você mora aqui, ó, você mora aqui, nesse pinguinho aqui Se você traçar um raio de 5 quilômetros, ó, ó, um raio de 5 quilômetros, tá? Aqui, ó Se você traçar um raio de 5 quilômetros da sua casa ou do seu escritório, da sua agência, enfim Você vai conseguir identificar vários pequenos negócios que estão sedentos para fazer o trabalho de marketing digital e mídias sociais Que negócios são esses, André? Restaurantes Então vamos lá, restaurantes Academias O que mais? Lojas de inglês, lojas de informática, padaria, supermercado, açougue, farmácia, lojas de calçados, lojas de bolsa Enfim, vários pequenos negócios É o que eu costumo chamar do varejo É o pequeno varejinho que precisa estar na internet e nas mídias sociais Então qual que é a minha sugestão? Você vai mapear, ó, olha aqui, ó Você vai mapear esses clientes, tá certo? Você vai traçar um raio aqui e vai mapear esses clientes O que você vai fazer para facilitar esse trabalho? Você vai fazer duas coisas aqui Primeiro, abre o Google Maps Então, ó, vai lá, abre o Google Maps Beleza? Depois que você abrir o Google Maps Você coloca um endereço A sua rua, o seu bairro, enfim Você coloca o endereço Para que você possa traçar exatamente aqui, ó, esse raio Quando você fizer isso O próprio Google vai mostrar para você Esses pequenos negócios que eu acabei de falar A padaria do José A loja de calçados A imobiliária A academia A loja de bikes A sorveteria A farmácia O curso de inglês, de idiomas E por aí vai É o que eu chamo de pequenos negócios Que precisam estar na internet E nas mídias sociais E aí o que você vai fazer? Quando você mapear Você abre uma planilha no Excel No Word, sei lá E coloca o nome desses clientes Você coloca lá, ó Padaria do João Coloca o nome desses clientes Depois que você fizer esse procedimento Você vai listar através de uma identificação Quem já tem participação nas redes sociais E quem não tem Então você faz uma coluna dentro dessa planilha E coloca padaria do José Loja de bikes do André E por aí vai Do outro lado você vai colocar Todo mundo que já tem Instagram, Facebook, Google E por aí vai E aí qual que é a mágica? Você vai vir e vai selecionar Esses clientes E vai começar a ir fazer uma apresentação Essa apresentação comercial Ela é fria Mas funciona Tá certo? Porque na maioria desses pequenos negócios Você fala diretamente com quem resolve Com quem é o dono Com quem é o proprietário E aí basta você ir até esses locais Fazer uma ligação Ou entrar em contato pelo próprio Facebook E Instagram E aí começar a fazer ali uma apresentação Uma negociação Para agendar a sua primeira grande reunião E aí o restante é com você Tá certo? Então isso aqui Você consegue fechar um contrato Sem sombra de dúvidas Olha só Acredita em mim Sem sombra de dúvidas Você consegue fechar um contrato De marketing digital Fazendo esse trabalho André, como que você garante isso? Eu fiz isso durante muito tempo E os meus alunos estão fazendo isso Alunos de qual curso? Do profissão consultor de marketing digital Ou seja, o aluno que começou a fazer o curso Sem perspectiva Querendo apenas recuperar talvez investimento E esse aluno, esse aluna já tá aí Ganhando dois, três, cinco, seis mil reais Fechando por mês Fechando contratos Exatamente usando esse método Quer conhecer novos métodos Novas estratégias E novas ferramentas E ainda ter a minha ajuda, meu suporte? Então, logo abaixo desse vídeo Daí na descrição Tem um link Pra você fazer sua inscrição Então, aproveite E não perca essa chance Tô te esperando, hein? Valeu!